A gente acabou de ver você entrando na majestosa cozinha do Masterchef, dando tchauzinho, todo ansioso pra ver os jurados. Antes, assim, dá pra treinar essa entrada, imaginar que você teria essa reação? Ou a hora que as portas abrem ali, cara, é tudo como se fosse de fato a primeira vez, não dá pra pensar em nada, raciocinar nada? Mas foi a primeira vez, não sei se vocês viram lá no vídeo. Eu, além de fazer assim, eu ficava olhando do lado e do outro, do lado e do outro. Eu queria ver os jurados. Uma porque eu, Fogaça, não estava no dia que eu fui classificado, né? Mas, olha, a emoção foi demais. Vocês precisavam ver, antes de entrar, como nós ficamos emocionados. E quando abriu a porta, foi pura emoção mesmo. Que legal. E, Pietro, você se emocionou, né, agora mais cedo com a sua netinha. Não dá pra falar de Masterchef mais sem falar de família. E eu queria te jogar uma pergunta, assim, se você... Qual receita de família você gostaria de ter feito no Masterchef que você não conseguiu fazer? Me conta. Boa lasanha, alguma coisa assim. Queria ter feito alguma coisa com massas, né? E outra coisa são receitas, assim, que são da minha infância, onde as minhas duas avós lá faziam pra mim. Mas são coisas, assim, que eu posso dizer mais da roça, né? Então, vocês sabem que o programa, eles colocam lá o que é pra ser feito, o Caixa Misteriosa, ou vem um convidado lá querendo uma receita. Mas seria gostoso nós podermos fazer o quê? Algo. Infelizmente, eu estava lá em cima no Mesa quando foi as massas, né? Tem essa pergunta que a gente te fez, Pietro. A gente fez também pra nossa audiência. Qual prato de família você gostaria de fazer no Masterchef se você tivesse oportunidade de entrar lá? Você teve oportunidade? Muita gente não teve, mas a imaginação tomou conta. E a gente vai mostrar aqui as respostas da nossa audiência, que eles deixaram lá com a hashtag MasterchefBR nas redes sociais. Olha aí, a chefe Tássia. Uma galinha ao molho pardo. Minha mãe era apaixonada. Fazia todo domingo. Lohaine, ela faria molinho de batata roxa com carne moída da bisavó dela, que ela sempre faz. A Marcela, eu faria um frango à parmigiana em 45 minutos. Confiante, Marcela. O Nelberleon, ele faria candiquinha de milho com costelinha suína. E a gente está babando, então qual é o emoji que ele colocou aqui na tela? Delícia. A Roseli, bolo de cacau com café e calda com leite condensado de inhame. Olha só. Diferentou, né? Podia mandar o endereço aqui do estúdio DG Masterchef para o pessoal mandar essas receitas para a gente. A Marcia Vila, ela diz o seguinte, ela faria risoto de carne com alho poró, eu comeria. Quantas delícias.